Mas falando em música, a gente vai falar em cultura também. E agora nós vamos com uma dica cultural, porque acontece em Teresina a Semana Sanfônica de Teresina, um evento que valoriza um dos personagens que representam o Nordeste. E para saber mais, nós vamos com a nossa repórter Delane Letícia, no Palácio da Música ao vivo. Boa tarde, querida Delane! Oi, gente! Oi, Mônica! Boa tarde a todos que estão acompanhando. Pode entrar. Estou aqui diretamente do Palácio da Música para anunciar a todos vocês que estão em casa acompanhando que inicia hoje a Semana Sanfônica de Teresina, com uma super imensa programação de workshops, rodas de conversa, shows gratuitos e muito mais. Claro, com o intuito de estar avisando as sanfonas, os sanfoneiros de Teresina. E eu estou aqui ao lado do maestro Ivan Silva. Tudo bem, maestro? Tudo bem, muito boa tarde. Me conta, eu já quero saber a programação e quero que você fale para todo mundo que está em casa acompanhando a programação desta semana incrível aqui de Teresina. Então, você que está em casa, já se prepara, porque agora, a partir das 16 horas, já começa a programação. Às 16 horas vai ter um workshop aqui com o Inácio Botelho e às 18 horas tem shows e uma roda de conversa, um bate-papo com os musicistas da orquestra, que hoje serão contemplados, me ajuda aí, é o Alisson Araújo, Luiz Marcos e Carlos Eduardo, Cadu Souza, né? Então, às 18 horas, shows no Palácio da Música e agora, às 16 horas, começa o workshop com o Inácio Botelho. Então, você que tem admiração por esse instrumento, quer aprender, quer pegar umas dicas, já vem para cá que começa às 16 horas. Com certeza, Ivan, esse instrumento, essa música que é enriquecedora, principalmente aqui na nossa cidade, no nosso estado. E quem vai iniciar, já, já, iniciando essa semana sanfônica de Teresina com um super workshop é o Inácio Botelho. Tudo bem, Inácio? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui participando e mostrando um pouco do que vai ser esse evento maravilhoso. Nós que agradecemos, é sempre um prazer. Você sabe que eu sou amante dessa sanfona, desse instrumento, da música e é sempre muito bom estar aqui ao seu lado. Me conta como que vai funcionar, já, já, às 16 horas, o workshop. Eu vou falar um pouco da minha história com a sanfona, como tudo iniciou. Não só na sanfona, como na música também, que já vem um pouquinho antes da sanfona. E vou dar dicas para os sanfoneiros e tudo, falar de experiências pessoais também com a sanfona. E é isso. Quem quiser ver um pouco disso tudo, é só chegar aqui no Palácio. Mas corre, que está quase começando. Está quase começando. É uma conversa aberta, né? Já que você já chamou a galera para vir, eu também quero acompanhar um pouquinho do que vai acontecer já, já. Vamos lá, Inácio, Ivan, todos os sanfoneiros que estão aqui presentes com bastante música para vocês. Inácio, Ivan, todos os sanfoneiros que estão aqui no Palácio. Inácio, Ivan, todos os sanfoneiros que estão aqui no Palácio. Maravilhoso. Por mim, eu ficava a tarde toda aqui, né, Gaete? Só no shot, só ouvindo aí o som dessas sanfonas incríveis, com tão jovens, né? Você viu ali tanto talento.